Olá, eu sou o Bruno Gostinho da Unicanal e esse é um vídeo rápido para resolver um problema de muita gente, que muita gente está tendo aí problema para conseguir emitir a etiqueta de envio na Shopee por problemas de informar a nota fiscal eletrônica. A solução desse problema não fui eu que encontrei, foi enviado lá no meu grupo do Profissão e-commerce, do meu treinamento, e resolveu o problema de todo mundo que estava com o problema, uma coisa maravilhosa, é um print da internet, nem sei de quem que é, vou deixar os créditos para a pessoa, se a pessoa me siga aí, dê um oi aí, vai ser bem legal aí nos comentários, beleza galera? Então não vou enrolar esse vídeo aqui não, mas se você gosta desse tipo de conteúdo sobre e-commerce, marketplace e lojas virtuais, não deixe de se inscrever no nosso canal e clique no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Bora descer para o computador que eu vou explicar tudo bem rapidinho para você. Então galera, esse aqui é o print que enviaram lá, que é a solução aí do problema, quem mandou esse aqui foi o Gabriel Paulo, que não conheço né, porque mandaram um print no meu grupo lá dos meus alunos né, que é o seguinte ó, consegui resolver o problema graças a duas pessoas que comentaram aqui, vou fixar esse comentário para ajudar os próximos tá, então também não foi ele que descobriu, mas ele que ajudou os próximos também, e é isso que importa. Vá até o perfil de sua loja pelo computador, em seguida entre em configuração de nota fiscal, lá vai estar habilitada a opção outros, então troque ela pela opção shop, configure e salve, em seguida pode fazer a mesma coisa, mas voltando para a opção outro, normalmente e vai estar normalizado, muita gente me mandou direct no Instagram com o mesmo problema, eu passei esse print de todo mundo resolveu, então galera, resolvi fazer o vídeo aí para ajudar o máximo de pessoas possíveis que possam estar passando por esse problema. Vou mostrar aqui para vocês como fazer na prática, é bem simples, eu tenho a minha conta nova da Shopping, eu estou criando um e-commerce do zero galera, então se você quiser acompanhar, eu estou mostrando tudo lá no meu Instagram, todo dia estou dando dica de como vender mais, o que eu estou fazendo, para fazer as primeiras vendas, para alavancar as vendas, então não deixe de me seguir lá no meu Instagram, está bem legal. É como essa conta aqui é nova, ela ainda está no CPF, então eu não consigo fazer isso nela, vou te mostrar aqui para vocês, o caminho correto é você vir aqui em perfil da loja, e aí vai aparecer uma aba aqui de nota fiscal, nessa aqui com a loja nova não tem. Eu vou usar aqui a da Drillage só para mostrar para vocês, eu não estou lá mais na Drillage, mas estou com acesso, então eu posso mostrar para vocês, que aí é o seguinte, estou voltando lá, nós vamos vir em, aqui embaixo, loja, perfil da loja, e aqui configurações de nota fiscal, vocês vão ver que vai estar aqui outro, você vai vir mandar editar, vir em Shopee, você vai ter que preencher alguns dados, está vendo? E manda salvar, e depois você vem, edita e volta para o outro, e vai funcionar tudo, dá um pau lá na Shopee, e é essa a solução aí, caso você ainda tenha esse problema, ou tenha algum parecido, é bom testar isso aí. Beleza galera, espero que tenham gostado do vídeo, vídeo rápido aí, se gostaram não deixe de dar um joinha, se inscreva no nosso canal, e clica no sininho das notificações, para saber sempre que sair um vídeo novo, não deixe de mim te seguir lá no Instagram, galera, realmente, estou criando bastante conteúdo lá, do passo a passo, mostrando todo dia desse início da operação, está bem legal, e pode te ajudar você que está querendo começar aí no e-commerce, ou está começando, mas o treino não vai, não anda, beleza? Um abraço galera!